Pois é, pessoal. Aconteceu. Eu, Carlos Vaz, um fanboy da Apple, passei de usar o iPhone 15 Pro a usar o Google Pixel 9 Pro X Gel. E tenho-vos a dizer que a mudança foi mais fácil do que eu estava à espera. E para fazer o unboxing, nós vemos que a Google este ano está muito mais eco-friendly na caixa, com materiais reciclados e muito mais amigos do ambiente. Portanto, começámos aqui a fazer o unboxing e vemos logo o nosso equipamento já a sorrir para nós. Lindo e ainda imaculado, sem pegadas minhas que vai já ter. Além disso, temos um cabo USB-C para USB-C também. Mas vamos voltar atrás, pessoal. A Google lançou novos equipamentos. Portanto, este é o lançamento deste ano em que nós temos o Google Pixel 9. o Google Pixel 9 Pro, o Google Pixel 9 Pro X Gel e, em algumas geografias, o Google Pixel 9 Pro Fold. Temos aqui uma linha completa de equipamentos com algumas novidades em relação ao ano passado. E eu, no ano passado, já tinha testado dois equipamentos da linha Google Pixel, nomeadamente o Google Pixel 8a e o Google Pixel 8. Mas aqui, pessoal, nós temos um revamp não só tecnológico, não só das características técnicas, mas também temos aqui um redesign do equipamento. E eu, pessoalmente, gosto do facelift que estes equipamentos levaram. Ficaram mais quadrados. Nós, se nos lembrarmos dos equipamentos anteriores, eram assim mais arredondados e até mais fáceis de deixar cair. Estes não, estes são mais retos, mais quadrados. Portanto, eu acho que esta é uma tendência que se está a verificar no mercado e eu gosto muito. E eu, durante estes dias, já andei a testar o Google Pixel 9 Pro X Gel, a versão maior, de 6.8 polegadas. Vocês têm a versão mais pequena, o 9 Pro. Só eu quis experimentar o grande, quis perceber qual é que era, neste caso, aqui a dinâmica de trabalhar num ecrã tão grande com este ecrã brutal. Mas eu aqui já me estou a avançar. Antes de falar do ecrã, falámos que todos os equipamentos têm Gorilla Glass Fictus 2, tanto à frente como atrás. E aqui, os bezels no ecrã são muito mais finos. E, além disso, são geométricos, que é uma coisa que eu acho brutal. Eu detesto os equipamentos que, no fim, lá na parte de baixo, têm um bezel maior, porque o ecrã depois não faz a redobra para dentro. Estes não. Estes aqui têm bezels simétricos, o que vos dá logo uma sensação de equipamento super premium. E, antes de falarmos de mais detalhes do ecrã, dizer-vos que temos este equipamento em quatro cores diferentes e, em todas elas, o framing é em alumínio. As quatro cores são elas o Obsidian, neste caso, que é o preto, temos o Porcelain, que é este que eu tenho aqui, temos o Rose Quartz e temos ainda a cor Azle. O Azle é aquela cor já assim mais ao estilo titânio. O ecrã, neste caso, este é o modelo 6.8 polegadas, mas é um ecrã OLED que vai até aos 120 Hz de refresh rate e que tem aqui uma coisa, pessoal, que eu tenho-vos a dizer. O ecrã, para mim, foi dos pontos fortes deste smartphone. Estamos a falar de um ecrã com muita qualidade, com um brilho de pico de 3.000 nits. Ele é muito, muito brilhante. Mesmo quando vocês estão em situações outdoor, vocês não vão ter qualquer problema em ver do ecrã. É mesmo, mesmo muito brilhante neste brilho de pico. Tem uma densidade de pixels também muito interessante. Vocês conseguem aqui 486 pixels por polegada, portanto, é uma densidade de pixels muito boa mesmo para este tamanho de ecrã. Mas, acima de tudo, aquilo que eu gostava a dizer, bezels super fininhos, quase inexistentes. O módulo de câmaras deixa de ser uma tira, agora passa a ser um módulo bem identificado na parte de trás do equipamento. Também tem aqui algumas novidades. Temos a nossa lente 50 megapixels wide, temos a nossa 48 megapixels telephoto, temos a nossa 48 megapixels ultra-wide e temos a nossa selfie câmera que passa a ser de 48 megapixels. A nível das câmaras, pessoal, eu vou fazer um vídeo mais à frente dedicado só sobre as câmaras, teste de foto ou teste de vídeo. Fiz aqui alguns testes apenas para vos mostrar a qualidade, neste caso, da lente wide, da lente telephoto, que vos faz 5 vezes de zoom óptico e fazer ali o in-between, ou seja, as duas vezes, portanto, que é ali o ponto entre uma vez, que é o wide angle, e as 5 vezes que é a da telephoto. No entanto, fiz ainda outros testes com foto noturna, porque ontem estava uma lua cheia brutal e eu decidi fazer aqui um teste, neste caso, um teste ao modo noturno, mas também um teste ao zoom digital que nós conseguimos ter no Pixel 9 Pro XGL, que é 30 vezes. Portanto, eu apontei à lua 30 vezes, tentei tirar uma fotografia e isto foi o que consegui. Mas é que, como eu vos digo, eu vou fazer um teste mais intensivo às câmaras para vocês verem mais à frente. Em termos de vídeo, que é uma parte que eu também dou muito valor, vocês conseguem 4K para 60 frames nativos e, através dos algoritmos maravilhosos de inteligência que este equipamento tem, vocês conseguem ainda fazer 8K a 30 frames por segundo. A nível da fotografia, nós temos muita inteligência artificial também. Podemos, por exemplo, recortar pessoas das fotografias facilmente, é só selecionar na aplicação e apagar, ou pessoas ou objetos, o que vocês quiserem. Temos ainda o modo adicionar, que é uma novidade e eu gostei muito. Fiz aqui alguns testes. Vocês têm, por exemplo, um grupo de 3 pessoas. Vocês nunca vão estar as 3 pessoas na mesma fotografia, porque uma pessoa vai tirar a fotografia, vão estar 2 pessoas a servir de modelos. Mas essa pessoa também quer lá estar. Vocês simplesmente passam o telemóvel à outra pessoa que lá está, trocam de posição e a inteligência artificial vai-vos posicionar a fotografia inicial das 2 pessoas e depois a outra pessoa, a terceira pessoa, vai-se lá posicionar e tirar a fotografia e o Google Pixel vai juntar as 2 fotografias, de forma a que fique só uma com todas as pessoas do grupo, sem ninguém ficar de fora. Depois temos uma série de funcionalidades, de otimização de fotografias. Isto são funcionalidades, pessoal, que eu vou falar em detalhe nos meus TikToks e nos meus shorts. Eu vou fazer vídeos depois dedicados a todas estas funcionalidades. Mas, pessoal, a Google é conhecida por puxar o envelope com a questão da inteligência artificial no smartphone. Isto porque até agora nós tivemos as nossas assistentes, tivemos a Google Assistant do lado dos equipamentos Android, nomeadamente da Google. Tivemos outras noutros equipamentos, mas elas são, de certa forma, limitadas. Mas nós começámos a alavancar agora dos large language models para ter aqui assistentes muito mais inteligentes. E, neste caso, nós temos aqui o Gemini, ou Gemini, como vocês quiserem chamar. Já o vi chamarem das duas maneiras, não vou discutir, mas temos-o aqui como assistente principal, que vocês podem passar para a Google Assistant novamente, se quiserem. Mas temos, com muitas funcionalidades novas no smartphone, seja a parte de interação de assistente, que nós podemos fazê-lo a pressionar no botão lateral durante algum tempo e ele sai, ou ela, como vocês quiserem. Mas também temos funcionalidades que vão ser depois permitidas com isto. Olá, o que consegues fazer? Olá, como um grande modelo de linguagem, posso-te ajudar com muitas coisas. Responder as suas perguntas. Criar diferentes tipos de texto. Traduzir idiomas. Oferecer diferentes perspectivas. Outro teste que eu fiz foi tirar uma fotografia e perguntar ao Gemini o que é que ele viu. O que é isto? E algo que ficou claro é que, na versão em inglês, o Gemini tem muita mais informação e consegue nos dizer muitas mais coisas, enquanto que a versão portuguesa é mais rudimentar nas respostas. No entanto, é algo que vai estar em progresso e vai ser constantemente melhorado para os próximos tempos. Adicionalmente, temos outras funcionalidades com inteligência artificial, como é o caso da aplicação Google Pixel Studio, que ainda não estão disponíveis, mas que nos vão permitir fazer imagens através de prontos recorrendo à inteligência artificial. E temos ainda muitas outras coisas que estão para vir, como, por exemplo, a nova aplicação dos screenshots, que eu falarei, mal ela esteja disponível cá em Portugal também. Outra coisa que realço é a funcionalidade de Circle to Search, onde vocês basicamente selecionam algo e depois o Google vai procurar imagens iguais ou informação na internet sobre o assunto. Mais novidades, pessoal. Nós, para autenticar neste equipamento, podemos utilizar a impressão digital, mas vamos usá-la de forma diferente. Nós até agora tínhamos um sensor óptico, a partir de agora temos um sensor ultrassónico por debaixo do ecrã. Este sensor ultrassónico é mais rápido e mais fiável também. E para alimentar tudo isto, esta nova linha de Google Pixels, 9, 9 Pro, 9 Pro X-Gel e 9 Pro Fold, traz-nos um tensor G4, que é a evolução natural do tensor G3 do ano passado. O que, no fundo, nos permite fazer uma otimização, seja da utilização de bateria, como também da própria performance. E eu disse-vos que uma das coisas que eu mais estava a gostar era o ecrã, outra coisa que para mim está a ser está a ser a bateria. E aqui, pessoal, há uma bateria de 5.060 mAh que dura, dura e dura. E que pode ser carregada por USB-C a 37 watts ou então, se vocês tiverem carregadores proprietários que o permitam, até 23 watts em wireless charging. Mas vocês podem fazer reverse wireless charging também, é só habilita-lo e depois é só pousar e colocar o equipamento que suporte em cima para começar a ser carregado. E para a malta dos jogos, temos aqui um pormenor interessante, que é poder ver quantos frames por segundo é que nós estamos a ter nos nossos jogos, mas além disso, ter acesso a um menu, que é o painel de jogo, onde temos informação, seja sobre o jogo, se temos alguma conquista que seja compatível ao jogo, também vai ser reproduzida aqui, mas também, se vocês quiserem começar a fazer live stream, para o YouTube diretamente conseguem fazê-lo. Outra funcionalidade que eu achei muito interessante e que não vemos em quase equipamento nenhum, temos aqui um termómetro. Nesta fase é um termómetro de objetos, mas até ao final da semana vai passar a medir também temperatura corporal. E é muito simples, vocês só têm que usar aqui os módulos que estão cá em cima, que é onde está o termómetro, e encostar à superfície, neste caso, para já, só superfícies. E eu fiz aqui o teste com a mesa e depois coloquei um LED que está mais quente e ele, sem problema nenhum, identificou a temperatura. E depois, pessoal, todas as outras novidades de vanguarda tecnológicas estão aqui. Vocês já têm o Wi-Fi 7, por exemplo. É um equipamento que está muito, muito bom, porque a Google conseguiu conciliar software de topo, com inteligência artificial super aprimorado, com hardware melhor do que o do ano passado, 16 GB de memória já, em vez de 12, por exemplo. Temos aqui um equipamento que vos vai dar, sem dúvida, muito coração para o próximo ano, sem problema nenhum, e até os próximos 7 anos, porque a Google garante-vos que vocês vão ter continuidade de suporte durante os próximos 7 anos. Muito, muito fixe. A única coisa que eu acho que já podia ter sido incluída, que não foi, é o MagSafe. Eu já tenho muitos acessórios cá em casa que são MagSafe compatible e não ficava nada mal neste equipamento também vir o MagSafe já incluído, mas disse algo que eu facilmente resolvi, até porque começou a trapalhar, eu preferi usar este equipamento logo desde o início com capa, então mandei vir uma capa e resolvi o problema do MagSafe, assim uso com todos os meus carregadores, todas as minhas carteiras, todos os meus acessórios já compatíveis. Portanto, pessoal, este é o vídeo das primeiras impressões do Google Pixel 9 Pro X-Gel, mas fiquem atentos, teste de câmeras vem a caminho, vídeos shorts com todas as funcionalidades da AI vem a caminho também e é só acompanhar o canal, deixar um like, comentar, subscrever. O link do produto vai estar na descrição, com todas as campanhas ativas também na descrição e sigam para mais vídeos de tecnologia.